Tá, tá bom. Então agora vocês vão dormir que devem estar cansados, né? Amanhã a gente conversa melhor. Vai? Boa noite. Boa noite, gente. Fiapo, a gente tem que bolar um jeito de tirar vantagem daquela mulher, sim. Ela tem muita grana. Se a gente levou a pior com o mordomo dela, a gente tem que levar a melhor com ela. Mas você tem certeza? Não, eu não, Alice. Dona Paula, ela jura que viu pelo menos duas ou três vezes o advogado do Geraldo lá na fábrica conversando com o Jorge. Você está querendo me dizer que o advogado do Geraldo é conhecido do Jorge? Dona Paula, eu estou apenas passando para a senhora uma informação que a Alice me deu. Só isso. Vai ser muito esquisito. Eu também achei. E foi por isso que eu resolvi lhe contar. É. Bom, agora você trata de dormir, tá? Oi. Oi, doutor Fontana. Tudo bem, Boa? Tudo bem. Eu pensei que o senhor não viesse mais. Ah, que é isso. Ah, não estou com certeza. Pois não. Então, Márcia, como é que vai a vida? Como sempre. Muito solitária? Um pouco. Ah, que desperdício, não? Uma mulher bonita como você, com esses seus olhos. Você sabe que seus olhos são muito bonitos, não sabe? Eu acho que você diz isso para todas as mulheres. Olha aqui, se você me convidar para ir ao seu apartamento tomar um drink, eu vou dizer coisas que, aposto, nunca ninguém disse para você. Será? Verdade. Nós merecemos uma outra chance, Márcia. Tá legal. Mas antes eu tenho que resolver algumas coisas. Tá. Olha aqui, eu juro que você não vai se arrepender. Gilda, não deu para segurar. Ele foi muito insistente. Ele vai para o meu apartamento. Tá, tá bom. Eu deixo com você. Mas nós temos que combinar o que a gente vai fazer. Boa noite, dona Paula. Boa noite, meu bem. Boa noite. Oi, Jorge. Jorge. Será que você podia me dar um minutinho? Eu queria falar uma coisa com você, tá? Vem aqui. Com licença. Claro. Um particular. Um particular. Eu posso saber que as lutas é tão importantes assim que não pode ser dito na frente da Lúcia? É que eu... Eu estou meio preocupada. O... O advogado daquele Geraldo lá, o tal de doutor Carlos, é... Você o conhece? Por quê? Não, eu gostaria de saber se ele é seu conhecido ou se... Não, eu gostaria de saber se ele é seu conhecido ou 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 se ele é seu Obrigado.